Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Sueli e sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, aqui em casa, isso e eu, eu faço sopa. Vamos ver como eu faço essa sopinha? Ó, que delícia. Eu vou começar o preparo da sopa pela carne moída. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída patinho. Usem a carne da preferência de vocês. Uma cebola, dois dentes de alho, uma tirinha de nada de pimentão verde, só pra dar um saborzinho de leve na nossa carne. Vamos começar dando uma refogada na carne. Duas colheres de sopa de azeite ou óleo. Vou colocar o nosso alho agora. Vamos colocar umas gotinhas de vinagre. Vocês verem que a carne moída já tá, ó, ficando douradinha. A gente agora acrescenta a cebola e o nosso pimentão. Vamos colocar aqui o nosso chimichur. Deixa eu sacudir assim, pra desgrudar do fundo. Vamos colocar. Colocar aqui um pouquinho de sal, não dou a quantidade. Quem tá no canal sabe, cada um sabe da quantidade que eu uso aí, né? Um pouco de colorau. O cheirinho já tá bom. Já mesmo. Vocês viram aí que foi um temperinho bem básico, né? Só pra carne um pouco saborizada, pra sopa, né? Gente, essa sopa aí da minha mãe, hoje ela tá fazendo com carne moída, né mãe? Sim. Mas no canal tem sopa aí de carne cortadinha em pedaços, né? Sim, tem. Ó, duas florinhas de couve, cortada fininha. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de colorau aqui, ó, pra não deixar nossa carne branco branca. Olha só. Já tá prontinha a nossa carne. Agora a gente vai deixar ela reservadinha aqui no fogão e vamos pra nossa sopa. Vamos começar a fazer nossa sopinha aqui, que são duas colheres de óleo, que são três dentes de alho e uma cebola. Vamos refogar aqui. Quando vocês viram aí, essa sopinha vai ser feita na panela comum. Seiscentos gramas de batatinha. Aqui são quatro mandiofinhas e aqui são quatro cenouras. E aqui umas duzentos gramas de brócolis. E aqui são cinco tomates sem pele, mas eu deixei a semente. Eu vou temperar, deixar refogar bem antes de colocar a água, tá? Vou colocar chimichurri. Então tá, temperinho a gente colocou chimichurri. Coloca do reino, né mãe? Agora eu vou colocar o sal. Não vou dar quantidade, porque sal é a gosto. Bom, coloquei orégano aqui, ó, um pouco. E aqui o meu adianteio, antes da cara ligar a câmera, né? E aqui eu vou colocar meio sachê de molho de tomate pronto, ó. Eu vou colocar aqui dois litros de caldo de carne. Quem quiser usar caldo de legumes também, pode usar. Nem cozinhou, já tá cheirando, hein? Por enquanto tá bom de tempero. Se precisar mais, aí a gente reforça o tempero. A carne moída que eu fiz e ervilha também eu vou colocar, vai ser mais pro final, tá bom? Vamos deixar aqui de 20 a 25 minutos, cozinhando os legumes. Gente, quando chega nesse ponto aqui que começa a ferver, eu vou abaixar o fogo e vou colocar, ó, duas colheres de sobremesa, ó, de amido de milho e diluído num pouco d'água pra ajudar a engrossar o caldo da nossa sopa. Aí eu vou mexer e deixar cozinhar. Quem não tiver amido de milho, pode usar a farinha de trigo, tá bom? Vou colocar um pouquinho de cebolinha verde. Gente, sopa pronta, ó, tudo cozidinho, tudo macio. Agora eu vou pegar um pouco, colocar aqui, ó, no copo do liquidificador, que eu vou bater um pouco, não tudo, que eu vou deixar bastante legumes inteiro. Quem quiser bater tudo, pode também, mas eu gosto de deixar pedacinhos, né? Ai, que delícia, amo. E hoje tem que untar frio, tá mesmo? Tirada como uma sopinha. Batidinha, agora nós vamos colocar aqui, ó. Gente, já experimentei a sopa, a minha não precisa reforçar o tempero, tá ótimo, assim. Aqui eu vou colocar o quê? Umas duas colherinhas, ó, de sobremesa de ervilha, é opcional, tá? Lembra da nossa carninha moída com couve? Ela entra agora, ó. Chegou a hora dela, chegou a hora. Olha só, gente, que delícia pra fazer pra família, pras criançada, ó. Tempo de frio não tem sopa melhor. Não mesmo, bem nutritiva, né? Como vocês viram aí, é uma sopa fácil e rápida de se fazer, muito nutritiva. E agora chegou a hora tão esperada da receitinha. Então, é isso, gente. A receitinha dessa semana é essa deliciosa sopa de legumes com carne moída. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.